Fala aí pessoal, beleza? Fiaspo aqui e sejam bem-vindos a mais um vídeo E dessa vez galera, estou trazendo pra vocês uma coisa diferente E eu trouxe aqui pra me ajudar nessa O meu amigo Nelson, que nunca apareceu aqui no canal Fala aí Nelson E aí galera, eu não sou o Goku, sou o Nelson da casa do Kami, véi Um prazer estar aqui Fiaspo, valeu o convite E é o seguinte, pra quem não viu, lá no canal do Nelson Eu fui desafiado a jogar Dragon Ball Butoden 2 E quem perdesse, teria que pagar um micão lá no Twitter postando umas coiseirinhas lá Então se você não viu esse vídeo, clica na cara do Nelson ou no link da descrição que tá muito legal E agora é o seguinte, eu chamei o Nelson pra jogar comigo aqui Mega Man X5 E a regra é o seguinte, a gente vai passar a primeira fase da seleção dos bosses Aquele boss ursão E quem chegar no final e matar o boss primeiro, vence E o perdedor terá que passar pasta na cara E tá preparado Nelson pra fazer isso? Olha cara, eu não tô preparado porque eu vou vencer e não vou passar nada na minha cara Quem vai passar vai ser você Você tá ligado que Mega Man é a marca registrada do canal, né? Ah, mas eu também tenho uma imagem dos padrão e do Mega Man Então vamos ver então, vamos lá Vamos aí Então galera, é o seguinte, hein? Tamo aqui no Mega Man X5 E é aquela coisa, a gente vai passar essa primeira fase aqui do ursão E quem chegar no final e matar o boss primeiro, vence E obviamente o Nelson vai perder e vai ter que passar pasta de dente na cara, né Nelson? Ah, não vou passar nada não, quem vai passar vai ser você Ah, então tá bom, então Vamos começar junto então Já selecionei, pegar o segundo Mega Man, certo? Um, dois, três e... Já! Vai, beleza, tá valendo, hein? Ah, meu Deus, eu não vou perder isso aqui O pessoal do canal sabe que eu sei jogar isso aqui Razoavelmente ruim Ai Toma, é Já tô matando o primeiro bichão, já matei já Ah, esse é o bichão mesmo, hein? Você grava e filma? Você mata e pula? Oi, e ainda jogo, velho Ô, louco Mano, eu não vou passar essa vergonha de derrotar pra um Nelson no Mega Man, não Sem chance, Nelson Vai, 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 vai Boa Vamos lá, hein, galera Desce aqui Opa Tô na frente, eu acho que eu tô na frente, hein? Acho que não, hein? Acho que não, hein? Ai, quase morri Nossa, se alguém morrer vai fuder muito o jogo Ai, morri Vou até ficar tranquilo aqui Ai, que rage, o quê? Corre, cara Corre, mano Ai, ai, eu acho que alguém vai perder Vai se fuder muito Aff, velho E essa aqui é a mais fácil, hein? A fase mais fácil e você já morreu Ah, morri de novo Eu vou ser bonzinho e ainda vou pegar a armadura pra ele Eu vou ganhar, velho Tô pegando até o live aqui, ó É, esse aí é o desespero de quem vai perder, hein? Já tô até vendo Corre, bicho Corre, caramba Ah, eu morri de novo Deu até que continue agora Aí, galera Vou ficar aqui boiando de boa aqui, ó Vou derrotar esse bichinho aqui Pega ou não pega a armadura, hein? Deixa eu até olhar no meu relógio aqui Ah, não vale Você tá roubando Você escolheu o jogo mais difícil Ah, agora é Agora é isso, então Tá certo Aí, peguei a armadura Nó, galera Acho que eu vou morrer Você vai ver só Eu vou te alcançar Só me fala onde você tá, Nelson Eu tô já na contagem de tempo, já Ó, galera Olha pra você ver como é que eu sou bonzinho Vou esperar ele chegar aqui Na segunda parte Na hora que Só falta ele chegar no boss E falar Eu tô aqui nos trem ainda Morri Vai, vai, cheguei Agora tô chegando na porta Tô chegando Tá saindo o trem Tá saindo o trem Acho que você tá blefando, cara Se falar que morreu Nossa, pera mais um pouco eu aí Nossa, velho Nossa, Nelson Eu vou acabar contigo Se você estiver na frente Cheguei no boss Cheguei no boss Cheguei no boss Ó, tô no boss também, hein? Que já tá matando ele Já? Já tá morrendo Tá morreu já Toma isso, ursão Vai, ursão Cala a boca, ursão Vai, sem diálogo Vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Caramba Para de falar Meu Deus, ele fala muito Vai, 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 vai Não posso morrer nesse ursão, cara Mano, o pior é que eu tô com pouca vida Droga Pra que que eu fui dar tempo pro Nelson, velho? Não, maldia, maldia Não, eu errei Ah, e aí Nelson, como é que tá, cara? Tá caladinho aí, concentrado Ah, eu tô batendo ursão aqui Ursão tá quase morrendo já Fala isso não, Nelson Você não quer dar uma morrida, não? Ah, não Morreu, morreu Não, não, morri não Sem chance Vai morrer Vai morrer Não, não Espera, espera, espera Matei, matei Ah Não Eu confesso Que eu fiz um pouquinho de medo no final Porque eu achei que você já tava no chefão E tava me trolando, mano Eu cheguei a tremer, hein Não Você já matou? Já Ah, eu morri, velho Ah É Acho que Acho que se você não tivesse morrido Teria uma chance Não, não Fica aí que eu vou matar esse ursão, velho Se Se liga, ó Vou matar ele agora, hein Vê se no tempo de eu matar Você consegue passar a fase de novo Dessa vez eu vou jogar com zero ainda, hein Então já tô matando ursão Aí, Nelson Se eu passar a fase de segunda de novo Cara, vai ser feio, hein Por que você não morre? Perigoso eu morrer mesmo Você vem com um desafio difícil pra mim Ah, e você no seu canal foi super de boa, né? Tranquilo, velho Dragon Ball, aquele jogo é mó fácil Ah, super fácil Você mesmo disse que foi o primeiro jogo que você alugou? Ah, mas não quer dizer que eu era bom, né? Não, tinha que ser Não, eu morri Aê Você não vai dar a volta em mim Ah, mas eu já ganhei Nossa, mano Se você perder aí vai ser muito zoado Eu não vou ser o retornatário Não, ursão Não, ursão Sai, ursão Falta só um pouquinho Ursão Falta só um pouco Morri de novo Você morreu de novo? Eu não vou ser o retornatário Eu acho que não vai ter jeito não, fiasco Não, pode tentar matar ele aí Não, mas não tá valendo mais não, né? Não, não Faz uma coisinha aí Um bem bolado pra nós Ah, tá bom O que você quer? Você quer que se eu conseguir passar de novo vai valer? Ah, ah Aí eu não tenho castigo Ah, tá bom Ah, morri de novo Não, vai ter castigo sim Porque eu não vou conseguir dar a volta Ah, não Você vai ficar marcado no canal, hein? Você vai ver só Eu vou conseguir matar a instrução ainda Vai ser a última coisa que eu vou fazer Quero até ver os comentários depois, hein? Nelson perdeu pro fiasco Ah, não É, mas esse aqui é o do seu jogo, né? Podia pôr Dragon Ball Final Volt Que eu acabava com você No Bomberman eu ia acabar com você Ah, mentira Mentira Dragon Ball Final Volt você não acabava comigo, não Não Ah, não Imagina Ah, morri de novo Meu computador Meu computador deu a zika Ah, é Entrou Ah, morri de novo Entrou a proteção de tela aqui Dessa boa Eu não quero mais Ah, eu perdi, véi Para com isso aí, mano Oh Eu só queria fazer um desafiozinho de boa aqui Jogar o joguinho de boa Não quero mais brincar de Mega Man, não Não vai Não consigo matar esse desgamo desse ursão Ah, não acredito Peguei trauma de ursão Peguei trauma de ursão Não quero mais saber de ursão Você ganhou Fiaspo Você ganhou, véi Você ganhou Eu assumo aqui Você ganhou Você é o bichão mesmo do Mega Man Ah, mas não adianta só assumir, não Tem que pagar o negócio agora? É, vai ter que pagar Então, Nelson Tá preparado aí agora Para passar a pastinha na cara Que você falou que não ia passar? Bom, tô preparado A pasta já tá aqui Eu só quero fazer um adendo Você escolheu um jogo muito difícil Eu nunca Eu nunca tinha jogado Mega Man X 5 Você já tinha jogado E o Dragon Ball você já tinha jogado também Então você apelou Mas beleza Vou pagar a prenda, hein Vou pagar a prenda Olha como é mentiroso Olha como é mentiroso Eu fui tão gente boa com ele Que eu deixei ele passar a fase Para ele conhecer a fase Para ele saber como que mata o chefão E ainda assim Não, tá bom Não, tá bom, viu Tá bom Só tá passando um trator gigante aqui agora Um trator Então tá aqui a pasta Sorrindo Um sorrisão aqui Vou passar, né Fazer o que? Aqui, ó Aqui, ó Olha lá, ó Passa direito, hein Nem tá doendo Que mentira Mas é que entrou um arzinho no rosto É um friozinho gostoso No olho Ai, vai sujar Não pode sujar meu cabelo, hein Não, não precisa Aqui, ó Aqui Aqui Quanto tempo tem que ficar com isso aqui? Ih, galera, hein Acho que tá pouco, hein Acho que devia passar mais, hein Tá fazendo mó sombra no olho, mano Vou ficar com a pele branquinha Igual os dentes Tá ardendo? Tá ardendo Tá bonito, viu Tá indo bem do frio no olho, velho Tá bom? O que que passa mais? Não, agora fica um minuto pra ver se vai arder Se não arder, que sacanagem, velho Um minuto Enquanto isso Vou cantar uma canção Vou meter meu pico lá em você Ai, que bosta Meu pico lá em você Como é que você se sente pagando esse mico aí, mundial? Olha, eu me sinto bem babaca Imagina se algum dia sua família vê isso Vamos ver que eu saia ali fora pra lavar o rosto Pra falar O que você tá fazendo com essa parte de dente aí, seu bosta? Ai, que bosta Ai, que fresco Nossa, que refrescância É o novo tratamento Tá vendo aí no webcam, né? Não, passa mais Não tá gravando Claro que tá Aqui, ó Não, já tá Você tá ardendo já Tá bom? Tô liberado? Já deu um minuto de fiasco Já deu um minuto de fiasco Tá bom, tá bom, tá bom Então, beleza, ó Paguei a pena Tá paga daqui a parte de dente do meu rosto Vou sair porque eu vou lavar o rosto Falou Tchau, galera Um abraço Se inscreve lá na casa do Cami, hein, ó Falou Valeu, Nelson Mas é isso, pessoal Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo E, claro Se você gostou de ver o Nelson se fudendo Deixa aquele joinha pra ajudar na divulgação E se por acaso é a primeira vez aqui no canal Inscreva-se para não perder os próximos vídeos E não esqueça também de assistir a minha participação lá no canal do Nelson O link vai estar aqui na descrição Bom, eu vou ficando por aqui Um grande abraço E fui!